Sobre aquele mapa, eu coloquei ele da importância, por que que está a 180 quilômetros? 190, perdão. Coloquei isso justamente porque são armas táticas. Essas armas táticas que o Júcio colocaram ali, são armas que tem 250 a 500, vão dependendo do tipo de arma que ele vai usar, são armas simples de 250 a 500 quilômetros. Se vocês olharem de onde ela está, ela pega Vilnos e vai a Kiev. Só para vocês terem uma ideia, por que eles foram instalados aí. Isso é importante para caramba. Com relação a essa questão dos estalinos americanos, nós publicamos ano passado uns 3 ou 4 artigos só sobre isso, Farinazo. E você vê o Carlos Del Toro, foi lá no Japão e na Coreia do Sul pedir arrego, né? Ele não quer que o estaleiro sul-coreano produza navios lá, ele quer pegar o estaleiro sul-coreano e transferir para os Estados Unidos e eles dão um caminhão de dinheiro para a Hyundai, para a Mitsubishi, né? Até a Samsung agora está fazendo navio, né? Navio grande. É interessante isso, é interessante. E o Farinazo... É, o problema, Ricardo, que ele não coloca é o seguinte, né? Será que vão encontrar as mesmas condições nos Estados Unidos? Esse é que é o problema. Não tem mão de obra. Não tem mão de obra. O problema é... Vai ter que fazer sabe o que, Farinazo? Levar inclusive os operários. Para treinar o operário americano. Olha só. Me manda depois que amanhã, quando eu publicar a segunda parte, eu linco os artigos também. Pode me mandar. Eu te mando. Amanhã eu lanço a segunda parte. Isso aí, a gente pode reproduzir esse modelo que aconteceu na Marinha para o Exército e para a Força Aérea. Sim. Sabe por que os Boeing estão com tanto problema? Porque partes fundamentais dos Boeing... Acho que o país... Ninguém aqui conhece uma tal de Rússia. Já ouviu falar? Inclusive, parte... Aquele país que estava lutando com paz e que usa chip de geladeira. Inclusive, partes mecânicas fundamentais, cara. Aí eles trocaram o fornecedor e o avião começou a cair. Bem, mas vamos lá. Voltando aqui à Guerra da Ucrânia, acho que esse é o assunto da semana, né? Essa ofensiva, veremos por quanto tempo os russos e até quando, até onde, perdão, por quanto tempo e onde, até onde os russos irão levar. Eu também estou com o Farinazo, não acho que seja... Uma zona de segurança vai existir ali, é claro, para não permitir as incursões que ocorreram no passado. Provavelmente alguma coisa, se eles forem tomar Karkov, não será um assalto a Karkov, mas é uma operação de envolvimento para que Karkov caia pela manobra. E aí você tem Cupiãs, que você tem Áreas, e ali você consolidaria o Dombás, né? Que é estrategicamente muito importante. Se conquistar o Dombás, meu irmão, o que tem o resto é o Vale. É o Vale, é o aluvião, né? Que a gente chama, que seria a bacia do Dinepre. Que ela é praticamente plana ali, com poucas dobras no terreno.